Temos o módulo de 2R menos 3 e 1 quarto menor que 2 e 1 meio. E queremos resolver em ordem a R. Logo à partida, temos de lidar com isto do módulo. Como forma de revisão, se eu vos disser que o módulo de x é menor que... Vamos supor 2 e 1 meio. Isto quer dizer que a distância de x a zero é menor que 2 e 1 meio. Isto quer dizer que x tem de ser menor que 2 e 1 meio. E que x também tem de ser maior que menos 2 e 1 meio. Vamos pensar nisto um segundo. Se eu desenhar uma reta numérica, aqui é o zero, aqui é o 2 e 1 meio e aqui é menos 2 e 1 meio. Estes dois ficam exatamente a 2 e 1 meio distância de zero, porque o módulo de ambos é 2 e 1 meio. Se quisermos todos os números cujo módulo é menor que 2 e 1 meio, ou que estão a menos de 2 e 1 meio de distância de zero, vamos descobrir que são todos os números entre ambos. E isto é exatamente o que estas duas afirmações dizem. x tem de ser maior que menos 2 e 1 meio e x tem de ser menor que 2 e 1 meio. Se este módulo fosse ao contrário, o módulo de x maior que 2 e 1 meio, então seriam os números fora disto. E aqui teríamos um ou. Mas estamos a lidar com esta situação aqui, de menor que. E por isso vamos fazer tal como no caso em que consideramos só um x. A distância disto a zero tem de ser menor que 2 e 1 meio. Podemos escrever que 2r menos 3 e 1 quarto tem de ser menor que 2 e 1 meio e 2r menos 3 e 1 quarto tem de ser maior que menos 2 e 1 meio. Exatamente a mesma lógica que aqui. Deixem-me desenhar uma linha para não vos baralhar. Exatamente a mesma lógica que aqui. Esta quantidade aqui tem de estar entre menos 2 e 1 meio, tem de ser maior que menos 2 e 1 meio e tem de ser menor que 2 e 1 meio. É exatamente o que escrevi aqui. Vamos resolver cada uma destas condições separadamente. Bem, esta aqui, já vos disse que não gosto de números mistos. Quero transformá-los em frações impróprias. Vamos transformá-los todos em frações impróprias. Se reescrevermos isto, obtemos 2r menos 3 e 1 quarto, que é o mesmo que 3 vezes 4, que é 12, mais 1, que dá 13. 2r menos 13 quartos, menor que 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5. É menor que 5 meios. Esta é a primeira inequação. E agora a segunda inequação. E vamos fazer o mesmo aqui. Temos 2r menos 13 sobre 4 tem de ser maior que menos 5 meios. Vamos resolver cada um destes casos separadamente. Para nos livrarmos das frações, o mais fácil é multiplicarmos ambos os lados da equação por 4. Isso elimina todas as frações e é por isso que vamos fazê-lo. Vamos multiplicar. Deixemos chegar um bocadinho mais para a esquerda. Vamos multiplicar ambos os lados da inequação por 4. O que é que obtemos? 4 vezes 2r é 8r. 4 vezes menos 13 sobre 4 dá menos 13, menor que... Multiplicamos por um número positivo, por isso não tenho de me preocupar em mudar o sinal da inequação. É menor que 5 meios vezes 4, que dá 10, certo? Fica um 5 e um 2, é 10. Fica 8r menos 13 menor que 10. Podemos somar 3 a cada lado da inequação para nos livrarmos do 3 do lado esquerdo. Somamos 3 aos dois lados e obtemos 8r, estes cancelam-se, menor que 23. E agora dividimos ambos os lados por 8. Mais uma vez, não tivemos de nos preocupar com o sinal da inequação, porque estamos a dividir por um número positivo. E obtemos r menor que 23 sobre 8. Ou, se quiserem escrevê-lo como numeral misto, r menor que... Isto é, 2 e 7 oitavos. Resolvemos uma das condições, mas ainda temos de resolver a outra. Temos um i com outra condição. Vamos tratar dela. Esta condição diz-nos que 2r menos 13 sobre 4 tem de ser maior que menos 5 meios. Vamos multiplicar ambos os lados da equação por 4. 4 vezes 2r é 8r. 4 vezes menos 13 sobre 4 é menos 13. Tem de ser maior que menos 5 meios vezes 4, que é menos 10. Agora, somamos 3 a ambos os lados da inequação. Do lado esquerdo, estes dois cancelam-se e ficamos com 8r, maior que menos 10 mais 13, que é 3. Dividimos ambos os lados por 8. E ficamos com r maior que 3 oitavos. As nossas duas condições são r menor que 2 e 7 oitavos e maior que 3 oitavos. Podemos escrever assim. r é maior que 3 oitavos. Também podemos dizer que 3 oitavos é menor que r, que é menor que 2 e 7 oitavos. Se representarmos a solução na reta numérica, e é isso que vou fazer, esta é a minha reta numérica, aqui é o zero e aqui é 1, 2, 3. Temos 2 e 7 oitavos. Tem de ser menor que 2 e 7 oitavos. Digamos que isto aqui é 2 e 7 oitavos e tem de ser maior que 3 oitavos. Vamos dizer que isto é 3 oitavos. 3 oitavos e alcuros por aqui. Tudo o que está aqui entre estes dois valores é uma solução válida. Podemos verificar. Vamos verificar para um número que, com base no que acabámos de resolver, tem de ser uma das soluções válidas. 1 tem de ser uma solução válida. Vamos experimentar. 2 vezes 1 menos 3 e 1 quarto, quanto é? É 2 menos 3 e 1 quarto, o que é isto? 2 menos 3 e 1 quarto é? Bem, 3 e 1 quarto menos 2 é 1 e 1 quarto. E por isso isto vai ser menos 1 e 1 quarto. O seu módulo, que é igual a 1 e 1 quarto, é, de facto, menor que 2 e 1 meio. Vamos tentar com outro número. Vamos tentar com o zero. Baseado no desenho, zero não deve resultar. O que é que acontece se colocarmos aqui um zero? Obtemos 2 vezes zero, que é zero, menos 3 e 1 quarto. Aplicamos o módulo a menos 3 e 1 quarto e obtemos mais 3 e 1 quarto, que, de facto, não serve. 3 e 1 quarto é maior que 2 e 1 meio. Isto é, de facto, verdade. A verificação está a resultar. E o mesmo para 3. 2 vezes 3 é 6, menos 3 e 1 quarto é 2 e 3 quartos. Aplicamos o módulo, fica 2 e 3 quartos, que também é maior que 2 e 1 meio. E, por isso, também não serve. Aparentemente, os pontos que experimentámos estão de acordo com a solução encontrada.